Música Fala galera, começando aqui mais um Verbo Mochilar Vocês me mandaram perguntas no Instagram e como prometido eu vou responder todas elas aqui Eu recebi perguntas desde curiosidades em relação ao país até o tipo de comida que a gente come aqui Vou responder todas elas agora E se vocês não me enviaram ainda ou se vocês ainda tem algum tipo de curiosidade Vocês podem enviar aqui no Youtube e via direct no Instagram também Então vamos começar a responder essas perguntas que foram bastante, bora! Então bora lá! Primeira pergunta que me fizeram aqui é como é a comida aí na região onde você se encontra? Bom, a comida aqui na região, a comida tradicional que eles comem todos os dias é o gale Que é uma mistura de farinha de milho que eles põem na água, eles fazem essa mistura E ele fica parecido com a textura de um fubá Não sei se todo mundo está habituado com esse tipo de comida aí no Brasil Mas a única coisa que difere do nosso fubá no Brasil é a textura Que é um pouco mais pastosa e a cor também Que diferente do fubá do Brasil, que é mais amarelado O gale deles aqui é uma coisa mais esbranquiçada Então eles comem isso com qualquer outro tipo de acompanhamento Normalmente feijão, algum tipo de salada E é a comida mais tradicional deles aqui também Outra comida que eles têm aqui, que eles comem bastante Normalmente é no café da manhã ou com outro acompanhamento É o chapate O chapate na verdade é como se fosse uma panqueca Porque ele também é feito com farinha Ele é bem fininho E normalmente você come puro Então ele tem um pouquinho de açúcar Pelo que eu percebi Mas normalmente quando eles fazem para comer no almoço Eles não colocam açúcar Então você percebe que ele é um pouquinho mais natural na verdade Porque o gosto do sal você sente Então eu acredito que essas sejam as duas comidas principais aqui Que é o chapate e o gado Bom, a segunda pergunta aqui é Como você faz para lavar a sua roupa? Eles têm máquina de lavar? Não, eles não têm máquina de lavar Esse é um trabalho manual Eu acredito que não seja um utensílio muito barato aqui no país Então por isso que eles não têm aqui Normalmente o que eu faço é Eu pego dois baldes de água Que eles me cedem Eu fico perto de um reservatório de água Que eles têm aqui Os grandes tanques que eles têm aqui E eu lavo minha roupa na mão Então É o jeito mais tradicional possível E mais eficiente de lavar a roupa aqui É na mão Você leva em torno de mais ou menos uma hora Para lavar cinco, seis, sete peças de roupa Mas é a única forma que vocês têm Então eu posso dizer para vocês com certeza Que eu acho que essa é uma das partes mais difíceis aqui É lavar a roupa Eu lavo normalmente uma vez por semana Para não acumular muita roupa E eu faço isso Eu levo em torno de uma hora Duas horas para lavar a minha roupa E essa é a parte mais difícil de morar aqui Terceira pergunta Como são os banheiros aí? É o tradicional banheiro brasileiro? Não Não é o tradicional banheiro brasileiro Diferente do nosso banheiro Eles adotaram o método turco Que é aquele buraco que você não tem no chão Para fazer suas necessidades Ele fica numa cabaninha Numa arinha reservada na verdade Uma casinha bem longe da minha casa Então na verdade Quando eu quero fazer minhas necessidades Eu tenho que ou acordar no meio da noite Ou ir no meio do dia Um pouquinho mais distante E lá é um lugar reservado para isso Não sei se é um método mais higiênico Mas é o único que eles têm aqui no país Infelizmente Logo do lado desse banheiro A gente tem outros espaços Que são reservados para tomar banho Então você divide isso Tudo no mesmo lugar Tudo na mesma região Mas não é o nosso tradicional banheiro brasileiro Infelizmente Quarta pergunta Como você faz para tomar banho aí? Bom, para tomar banho é quase a mesma tarefa árdua De lavar a roupa e de ir no banheiro também Eu dependo das minhas aqui Então normalmente elas me cedem um balde com água gelada E um balde com água quente E eu misturo isso tudo no banheiro Para chegar em uma temperatura ideal para mim E para tomar banho é Uma mãozinha Uma para um lado, outra para o outro Não tem outro jeito E acho que a parte mais difícil é quando está frio aqui Que normalmente esfria bastante à noite Então todas as arestas que existem na cabaninha Que a gente toma banho Elas começam a entrar vento Então acho que essa é a parte mais difícil Mas não é uma tarefa impossível Eu particularmente já estou acostumado Então não sinto tanta falta Tenho banho todo dia Então não é isso que importa Mas também é bem diferente do nosso jeito de tomar banho aí no Brasil Mais uma pergunta aqui Como você faz em relação à internet? Como é o acesso e a qualidade? Bom, a internet aqui é um caso sério Você não tem internet de qualidade Você não tem Wi-Fi Você não tem infraestrutura para Wi-Fi Porque também é muito caro Então no meu caso Para fazer o meu trabalho com mídias sociais aqui É um parque toda vez Eu contratei os serviços da Safari Com Que é a empresa mais popular que eles têm aqui É um acesso básico Na verdade não é um acesso bom também Então eu pago em torno de 3 mil chines por mês Que é o equivalente a 150, 160 reais por mês Pela internet que não é boa Então agradeço a Deus aí vocês que estão no Wi-Fi de vocês Porque é uma coisa que eu sinto muito falta Porque definitivamente aqui não funciona bem Ramon, qual é a moeda do país? Bom, a moeda do país aqui é o Sheling Keniano É uma moeda que não tem tanto valor quanto o real brasileiro Então o valor de troca para a gente acaba saindo do benefício Outra forma e método de pagamento que eles têm aqui também Que eles falam que é o M-Pesa O M-Pesa na verdade é o dinheiro no celular Então aquela empresa que eu havia mencionado em relação à internet A Safari Com Ela administra também isso no seu celular Então você tem um método de pagamento direto no seu celular E como que funciona isso? Para você ter M-Pesa Você tem que habilitar o seu celular em uma agência cadastrada Então você tem que levar o seu passaporte Que é o seu número de identificação E eles vão fazer todo o cadastro E após feito isso Você tem que colocar dinheiro no seu celular E como você faz isso? Colocando dinheiro em uma loja cadastrada No nosso caso aqui a gente tem duas lojas cadastradas próximas da nossa casa Então eu coloco dinheiro nessa loja E esse dinheiro é convertido em M-Pesa E se eu quiser comprar alguma coisa em algum lugar Em alguma loja cadastrada Eu só preciso do número que normalmente está em cima Normalmente está localizado no estabelecimento O número onde a gente envia o pagamento direto para esse número Então é bem simples, bem prático Desde que você tenha cadastro Então você tem esses dois métodos de pagamento aqui Um que é super prático, que é o M-Pesa E o outro que é o Chelin Keniano Bom, como é o custo de vida aí no Kênia? Bom, se eu fosse falar para vocês Em relação às famílias Para o pessoal local aqui O custo de vida é bem alto Então para eles tudo é muito difícil Você comprar papel higiênico Você comprar sabão Você comprar pasta de dente Para eles tudo é muito caro Porque eles não têm tanto dinheiro E os salários aqui também não são altos Já se você for ver em questão de estrangeiro Para a gente não é problema, na verdade Como eu disse Se você sabe o lugar certo de comprar as coisas E se você tem um relacionamento bom com as pessoas daqui Eles normalmente te vendem pelo preço certo Então para a gente que é estrangeiro não é um problema Não é um custo de vida alto Mas para quem mora aqui é um custo de vida bem alto Mais uma pergunta aqui As famílias aí são grandes? Como funciona a estrutura? Bom, a estrutura familiar aqui Normalmente as famílias são compostas de 5 a 7 pessoas É um número que se a gente comparar com o Brasil é um pouco grande Eles trazem isso na verdade da tradição deles Que eles eram de tribos Então normalmente as tribos eram bem grandes E eles diminuíram um pouco com o passar do tempo Mas eu acho que a estrutura básica é sempre essa De 5 a 7 pessoas Aqui no nosso caso acaba tendo mais Porque nós somos um orfanato Então a gente acaba recebendo outras pessoas de outras famílias E nem o Dávila mesmo Ele cuida além da própria família dele Que são 3 filhos que ele tem Ele tem mais pessoas da família dele Que ele ajuda a manter aqui Então acaba sendo um pouco maior do que a média Mas em torno é isso De 5 a 7 pessoas por família Vocês tem eletricidade nas casas? Como funciona? Bom, a gente tem eletricidade nas casas aqui O que eu acho interessante na verdade E um pouco bizarro É que aqui a gente tem eletricidade Mas se você atravessa para o outro lado Em outra casa Do outro lado da rodovia As pessoas de lá não tem eletricidade Porque é diferente do nosso país Do Brasil As empresas não são particulares Elas são públicas E é administrado pelo governo E pelo que eu conversei Pelo que eu entendi Parece que o governo não tem tanto interesse Em suprir essa necessidade básica do povo aqui Então eles aqui Eles tem eletricidade Mas do outro lado da rodovia Se você for até um vizinho Eles não tem Isso eu acho mais bizarro Mas a gente tem acesso Às vezes o que acontece É da energia Simplesmente acabar aqui E eu não sei por que Parece que eles pagam Como se fosse com o valor de recarga Após determinado consumo Acaba e você tem que colocar mais energia E eles fazem isso pelo celular Isso é uma estrutura que eu não entendo até hoje Como que funciona Porque às vezes a gente está assistindo televisão E de repente acaba a energia Às vezes é blackout Mas na maioria das vezes É a questão do consumo de energia Que eles tem que fazer uma nova recarga Então isso é uma estrutura que é um pouco complicada De suprir para a sociedade Pelo que eu entendi Como é a estrutura social de homens e mulheres no país Bom, isso aqui já é uma forma de crítica que eu tenho Infelizmente a sociedade aqui É uma sociedade muito forte Baseada no patriarcado Então o machismo ele reina forte aqui Então você tem o homem da casa Que normalmente Ele só é responsável por trazer a parte financeira A parte dos mantimentos E as mulheres fazem todo o trabalho pesado E quando eu digo trabalho pesado É realmente um trabalho pesado Elas trabalham o dia inteiro aqui Fazendo trabalhos No caso como a gente está na fazenda Elas fazem trabalhos Desde ar a terra A cultivar plantas E cultivar Enfim tudo aquilo que eles têm aqui na fazenda Até fazer manutenções em geral E enquanto isso Os homens que são mais velhos No caso aqui a gente tem Essa estrutura Eles normalmente não fazem tanta coisa E o trabalho acaba sobrando mais para as mulheres Então eu acho que é complicado É bastante complicado de você comentar Porque é aquilo Eu estou em outro lugar Eu não faço parte desse país Mas você tem que olhar isso E infelizmente engoli seco Mas infelizmente é um sistema de patriarcado Então no nosso país No Brasil também tem Mas aqui é bem forte É bem forte mesmo Tem mulheres que trabalham também Eu já percebi isso Mulheres que tem só uma profissão Uma carreira Mas a grande maioria das mulheres Elas A ideia é você simplesmente crescer Casar e virar uma dona de casa Essa é a perspectiva de vida deles aqui Então o patriarcado vem na foto aqui Bom, última pergunta aqui Você se sente seguro no país? Bom, eu me sinto relativamente seguro Não é uma coisa que eu tenho que reclamar Em relação à segurança aqui A gente vive aqui numa casa Num campo onde é tudo aberto A gente nunca teve problema Pelo menos desde que eu estou aqui Nunca presenciei nenhum tipo de problema nesse sentido Então pra mim é bem tranquilo Nunca saí à noite Por recomendação até deles Então à noite é um Agora mais do que nunca Com essa questão de coronavírus É impossível sair à noite Mas eles já tinham me avisado Que não é tão seguro Sair à noite Principalmente pelo fato de eu ser estrangeiro Então nunca tentei sair à noite Mas durante o dia Em todos os lugares que eu andei Eu nunca me senti inseguro Então eu acho que isso não é um problema aqui Pelo que eu entendi O grande problema é concentrado em Nairobi Então lá pelo fato de ser uma cidade grande Por ter bastante pessoas E por não ter tantos empregos As pessoas acabam optando por essa questão de marginalização Então lá eu acredito que é um problema maior Essa questão de segurança Mas aqui onde eu me encontro atualmente Não é um problema pra mim Então não me sinto inseguro em nenhum momento E pra mim é um país relativamente seguro Então segurança ok Nada de nada a reclamar em relação a isso É isso aí pessoal Esse foi o nosso programa especial Somente com respostas para as perguntas Que vocês me enviaram no Instagram Agradeço a todos vocês que me enviaram Se eu não respondi alguma Por favor me cobrem lá no Instagram Ou se vocês têm alguma pergunta diferente Daquela que não foi feita Que vocês me enviem aqui diretamente no YouTube Ou também lá no nosso perfil oficial lá no Instagram Que eu ficarei muito feliz em responder Caso esteja na minha alçada Tenho um recadinho também agora pra vocês A gente vai entrar num recesso Agora aqui no YouTube Durante um tempo Devido a essa questão do coronavírus Eu estou sendo obrigado a repensar Em novas fórmulas de como postar novidade pra vocês aqui Então é um período breve Não sei quando que na verdade eu vou conseguir voltar Mas peço que vocês não desistam da gente aqui no YouTube Mas que vocês continuem acompanhando a gente também lá no Instagram Porque lá eu posto conteúdo novo todo dia Lá eu não vou parar Porque é uma metodologia diferente Então lá vocês têm conteúdo exclusivo todos os dias Beleza? Então esse foi o nosso último programa da temporada E agradeço a todos que me seguiram até aqui Continuem compartilhando os meus vídeos Caso vocês possam E agradeço por todo o apoio que vocês têm me dado Meus amigos, minha família e todo mundo Beleza? Então vamos encerrar aqui com aquela bela frase Que eu sempre deixo pra vocês E espero que vocês continuem seguindo a gente E continuem nos acompanhando Porque viajar é preciso Viver uma necessidade Até mais Eu deteste A diversão A diversão Legenda Adriana Zanotto